Querido Deus, hoje venho a Ti em oração, sentindo o peso do cansaço e do desânimo que tantas vezes recai sobre aqueles que Te servem. Senhor, reconheço que a caminhada de fé nem sempre é fácil. Há momentos em que a fadiga se instala e o entusiasmo que uma vez brilhou em nossos corações parece diminuir. Peço, Senhor, que renove as nossas forças e restaure nossa alegria em Te servir. Pai amado, Tu conheces cada coração e cada luta. Tu sabes das noites sem sono, das lágrimas derramadas em silêncio, das dúvidas que assombram a mente e das dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Pedimos que nos envolvas com Teu amor e Tua paz, lembrando-nos de que Tu estás sempre ao nosso lado, mesmo nas horas mais sombrias. Senhor, ajuda-nos a lembrar que o serviço a Ti não é em vão. Dá-nos a percepção de que cada ato de bondade, cada palavra de engorajamento e cada sacrifício feito em Teu nome tem um propósito maior. Fortalece-nos para que possamos continuar a caminhada, confiando que Tu és fiel e que Tua graça é suficiente para nos sustentar. Que possamos encontrar renovação em Tua palavra e consolo em Tua presença. Que o Espírito Santo nos guie e nos dê a coragem necessária para seguir em frente. Mesmo quando o caminho parecer árduo, ajuda-nos a apoiar uns aos outros, a compartilhar nossas cargas e a orar uns pelos outros, criando uma comunidade de fé que reflete Teu amor e Tua misericórdia. Agradeço, Senhor, por ouvir esta oração e por Tua contínua provisão em nossas vidas. Em nome de Jesus, te pedimos que transformes nosso cansaço em vigor e nosso desânimo em esperança, para que possamos seguir com o coração renovado e espírito disposto a servir-te. Amém.